Sou evangelista, coordenadora da evangelização, e aconteceu de uma criança de 5 anos falar sobre sexo várias vezes, a bom de te deixar os evangelizadores constrangidos. Gostaria de conversar com a mãe da criança, mas esta é autoritária e puritana. Fico com receio dela bater na criança. Como devo agir? O que fazer quando você flaca uma criança se masturbando na sala de aula? Como agiram crianças que têm o lado sexual do sábado e às vezes até cediam outras crianças em sala de aula? Vivemos o momento das crianças sexuais na fala do espírito Teresinha de Brito. Há uma super exposição ao sexo a todos os nossos filhos e filhas, crianças, precocemente e inadequadamente. Não é falar de sexo, é a que vem. Porque as propagandas, elas não vêm para educar, elas vêm para vender o produto pegando o erotismo. Hoje mulheres, e não só mais as mulheres, mas os homens também, são usados nas campanhas para a venda dos produtos. Então, é natural que a criança, que fica fixada nas programações, que é bombardeada por essas informações, ela vá se sexualizando, num movimento que não é adequado. Há uma precipitação na maturidade das células, das glândulas. Há uma precocidade no processo da puberdade. Tal é o impacto em algumas crianças que elas recebem, seja porque vivem num ambiente onde a sexualidade é explícita, quando é um ambiente promíscuo, a gente vê isso muito na periferia, seja em crianças que não são da periferia, mas que comparecem em lares que vivem o pornô, que vivem os filmes, as revistas e que são bombardeadas pela mídia, que acessam a televisão. E essas crianças, cedo, estão brincando de namorar, se beijando, em atitudes em completo descompasso com a sua idade. E você vê que elas fazem, e aquilo não fica bem, que elas mesmas, não conseguem elaborar bem. Parece que elas estão brincando, mas elas estão brincando de adultos. E elas estão brincando de adultos, tratando a questão da sexualidade. E às vezes, tocando zonas erógenas. Porque uma criança, meus amigos, eu quero dizer isso claramente, há muito abuso de crianças, muito abuso. Hoje, nós pais, temos que ter muito cuidado com os nossos filhos. Porque o índice de abuso sexual, toque, buninamento, estupro, ele é muito maior do que a gente pensa, porque não vai para a mídia, não vai para o jornal. Mas quem trabalha atendendo as pessoas, vai perceber que quantos e quantos dramas da homo, da heterossexualidade, da bissexualidade, ou da frigidez, estão relacionados a abusos, abulinamentos, na idade pequena. E qualquer criança, em sendo tocada no seu órgão genital, ela entra em excitação. Porque são áreas erógenas. Então, se a criança brinca de adulto, manipulando os órgãos genitais, é lógico, que vai estabelecer um circuito de excitação. Que a criança nem sabe o que significa direito aquilo. Porque ela está, enquanto espírito reencarnado, acordando para uma nova realidade. Ela fica meio confusa. Porque aquilo é feito ludicamente, mas tem um componente que aciona uma sexualidade, aciona uma excitação, e mexe com alguns conteúdos internos. Acordando-os inadequadamente, precocemente, conteúdos que deveriam ficar ainda em silêncio. Então, nós vamos perceber atitudes como estas, que revelam que as crianças estão presenciando cenas dessas. Nenhuma criança fala de sexo, como o perguntador fez aqui, muitas vezes, se ela não está ouvindo de sexo. Nenhuma criança brinca de transar com outra criança, se ela não viu os pais transando. A empregada transando, o primo transando, o irmão mais velho transando. Por quê? Ela viu, por isso ela repete, a criança repete. Então, quando a criança traz esse conteúdo, é porque esse conteúdo está dentro do lar. E quando essa mãe se mostra agressiva, ela está botando uma parede de autoproteção, ela está se defendendo, essa mãe. A encrenca, ela tem ciência da encrenca, mas ela não quer fazer o movimento do enfrentamento, e não quer que você toque, e quer botar o pano em cima da sujeira. A criança, meus amigos, ela é criança. A imaturidade dos órgãos, Allan Kardec postulou isso muito bem na sua fala, quando perguntou aos Espíritos na questão 3, 6, 7, subsequentemente, as que se seguem, e especialmente na questão 2, 7, 2A, quando ele trata da influência do organismo no Espírito, e ele trata da idiotia e da loucura, ele mostra o quanto o corpo, ele influencia o Espírito. A faculdade é no Espírito, mas o corpo, ele influencia. A imaturidade sexual na criança, a imaturidade hormonal, a imaturidade glandular na criança, ela determina um comportamento de silêncio sexual relativo, que está pertinente à idade da criança, no seu desenvolvimento. Ela trabalha a sua sexualidade, naquele desenvolvimento oral, numa linguagem psicológica, faz o desenvolvimento oral, anal, fálico, para depois vir o genital, o adulto. Então, se ela começa a se querer se comportar como adulto, quando ainda é criança, está atrapalhado. Houve, portanto, o atropelamento dessas etapas sexuais. Quando a Kardec coloca isso, nós vamos percebendo, que a estrutura física, ela tem um impacto na funcionalidade do Espírito. Vocês conhecem a tensão pré-menstrual? A TPN, a TPN, tenha pena de mim, é os homens. É tensão pré-menstrual para a mulher, e para o homem, é tenha pena de mim, porque eles sofrem demais, nós homens sofremos muito com a TPN. Não são as mulheres que sofrem, porque elas ficam agressivas e jogam agressividade na gente, que não tem nada a ver com isso. Nós temos um homem, e elas agridem-nos. o que que é? É apenas uma mudança de hormônio. Só. E elas ficam, que até o gato, conhece, quando a patroa, está na fase, ele já vai saindo. O cachorro sabe, quando, a garota está na tensão pré-menstrual. Ele não se engraça, porque ele já sabe. Não precisa dizer o maridão. Você, já está, né meu bem? Estou, qual é o problema? Ela diz. Então, é o hormônio. Se você tiver uma papeira do sexo masculino, tiver uma papeira, e tiver uma complicação testicular, e afetar a produção da testosterona, você vai ficar com a libido zerada. Diminuída, e às vezes zerada. E aí, você não sente atração sexual. Você parece que é um anjo, não é homem nem mulher. De repente, parece que você desencarnou. Outro dia, me dizia um, Alberto, eu sempre fui um cara firme sexualmente, um bom de cama. E agora, a minha esposa está reclamando, veio me procurar por conta disso, a minha esposa está me reclamando, porque eu não sinto nada. É mais curioso, Alberto, que eu não sinto nada por ela, nem por ninguém. De repente, eu fiquei, eu fiquei um nada. Ele disse, eu não me reconheço assim. Eu solicitei a dosagem de testosterona, veio zero. Perceberam? Então, o hormônio, ele entra na composição, do funcionamento do corpo, e interfere no funcionamento do espírito, na dinâmica da expressão do espírito. Então, a criança, voltando para a criança, quando Kardec fala do corpo, da influência do organismo, o organismo da criança, ele propicia que esse amadurecimento sexual, ele vá se dando aos poucos, até desembocar numa nova etapa do desenvolvimento da sexualidade, que é a juventude, que é a adolescência, ao advento da puberdade. mas mesmo a criança, tendo um organismo imaturo, do ponto de vista sexual, se você manipular a criança, ela se excita, ela sente prazer, qual é o grande drama das pessoas que são seduzidas sexualmente? É que elas odeiam o sedutor, e se odeiam, e sentem culpa, porque sentiram prazer. Mas qualquer pessoa sente prazer em sendo mobilizada sexualmente, mesmo que seja pelo agressor, mesmo que seja pelo tio, mesmo que seja pelo usurpador. Então, essas crianças, que trazem para a evangelização infantil, essas falas, elas estão denunciando que nós precisamos trabalhar os adultos. não é a criança que está com o problema, é o adulto que está com o problema. E aí, você vai perceber que o manejo está sendo feito inadequado dentro de casa, de que a família vive uma péssima qualidade de relacionamento de respeito. Às vezes é uma família que vive relações sexuais na presença dos filhos, vive uma relação promíscua. Tenhamos muito cuidado, a nudez, não, nós em casa tomamos um banho nu, até hoje, todo mundo, num franqueamento de uma liberdade, que às vezes é inocente, eu quero crer. Nós temos que ter pudor. Gosto muito da mensagem da Joana de Angeles, convite ao recato. Nós precisamos ter pudor. A criancinha natural que ela possa nua e encontrar-se o pai, a mãe, aquilo é normal no banho, mas à medida que o tempo vai passando, você vai lhe ensinando o pudor. Você não sabe o quanto aquele pai tem vínculo com aquela garota. que ele é a filha mais velha, e que é a ex de um relacionamento anterior na encarnação, justo anterior, passional, e que começa a brotar um processo de atração recíproca. Então, teremos muito cuidado, na expectativa de nós somos livres, nós somos tudo de Deus, somos tudo irmão, pai é pai, filho é filho, casal é casal, nós não podemos ter relacionamento sexual na frente dos filhos. Para isso, ter uma porta, para fechar. Não é verdade? Então, essas licenças, em nome de uma beleza, em nome de uma pureza, ela é inocente meus amigos, porque você não sabe, depois a bronca que dá, você trabalhar um pai, que começa a manipular a filha, e a filha chega no colégio e diz, o meu pai está querendo me usar sexualmente. E você chama esse pai, e esse pai chora copiosamente, e diz, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho pensado em me matar, porque eu estou sentindo atração pela minha filha. E aí, se você não tem a reencarnação, como recurso, não tem o conhecimento espiritual, das influências e ações espirituais, e não tem uma retaguarda, para poder ajudar esse pai, esse pai se mata, meus amigos. Eu vivi uma experiência, muito dramática em Belém, nesse circuito, quando um padrasto, violou sexualmente, uma jovem, de nove a onze anos, sua enteada. e ela com receio, de dizer para a mãe, mas um dia não aguentou, contou para a irmã, a irmã contou para o pai, o pai denunciou na delegacia das mulheres, a mãe quando soube, que o padrasto estava fazendo isso, portanto, seu novo esposo, não acreditou, de tão chocada que ficou, foi perguntar para ele, se é verdade. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu sinto uma atração pela fulana, e começou a chorar, disse, acabei com a minha família, acabei com a minha família, ele disse então, para mim não tem mais jeito, eu vou me matar, essa mãe me procurou, eu me coloquei à disposição, para conversar com ele, ele não aceitou, sugeri que ela persuadisse, para que ele procurasse um psiquiatra, um psicólogo, um outro profissional, um religioso, ele não aceitou, e ele se suicidou, meus amigos, tal como prometeu, se suicidou, custou alguns anos de terapia, por essa garota, porque se sentiu culpada, pela morte do padrasto, gente, é uma tragédia, sem precedentes, eu não estou falando, que a gente vai usar burca, agora em casa, entendeu? Recato, meus amigos, pudor, só isso, pudor, recato, não precisamos ir além disso, então, nós precisamos ter esse olhar, para que a sexualidade, ela possa comparecer, de uma forma adequada, e as nossas intervenções, possam na evangelização infantil, coincidir com o atendimento dos adultos, aonde está o grupo dos pais, os pais das crianças, enquanto as crianças estão reunidas, a gente pode estar reunindo com os pais, estamos tratando dos assuntos, provocamos esses assuntos, suscitando assim, temáticas, que as crianças estão trazendo, porque a função da educação sexual, segundo os espíritos, Emmanuel coloca isso, de uma forma categórica, no livro Consolador, é dos pais, não é da escola, porque, quem é o professor, para educar o teu filho? Às vezes, ele é o mais conflituado de todos, tem uma cabeça desmiolada, então, você não pode escolher, qual é o professor, que vai ensinar sexualidade, ele pode dar informações, biológicas, tudo bem, mas a formação, a informação ele dá, mas a formação, é atributo dos pais, são os pais, que tem que educar os filhos, a escola entra com suporte, para falar das doenças, sexualmente transmissíveis, do corpo, da fisiologia, da anatomia, mas a ética, a moral, a dinâmica emocional, pertence aos pais, e aos pais espíritas, mais do que nunca, nós não vamos, transferir essa responsabilidade, nem para a escola, nem para a evangelização, para os evangelizadores, porque eles, vão complementar, o nosso trabalho, o trabalho fundamental, da evangelização, da criança e do jovem, é dos pais, a evangelização, entra dando um suporte, um apoio, socializando, integrando a criança, dentro do centro espírita, e fazendo o arremate, mas quem educa, a criança, são os pais, quem evangeliza, os jovens, são os pais, faz sentido isso, para vocês, vocês estavam esperando, essa pergunta, O ficar é interessante, eu vou me permitir, narrar uma experiência, que eu narrei ontem, ali no, acerca da, uma pergunta, nessa direção, sobre o ficar, porque, devamos compreender, que do mesmo jeito, que o organismo, vai amadurecendo, aos poucos, na infância, e desabrocha, na adolescência, na puberdade, e a sexualidade, vem, a todo vapor, nós, precisamos, lidar, com essa, ocorrência, com essa evidência, da sexualidade, no jovem, estabelecendo, a compreensão, das funções, da energia sexual, e do que representa, a juventude, se não compreendermos, o que é a adolescência, como é que a gente, vai poder lidar, com o adolescente, com a sexualidade, no adolescente, a gente precisa saber, das funções sexuais, do que é a adolescência, então, essa adolescência, que começa, com a puberdade, que, segundo a Organização Mundial, de Saúde, começa aos 10 anos, e vai até os 20, tendo uma fase, de pré-adolescência, de 8, 9 anos, e de pós-adolescência, na idade contemporânea, 21, 22, 23, 24, porque o jovem, custa mais, a se tornar independente, é o período, de emancipação, quando a criança, vai se transformar, em adulto, é um parto, é uma gestação, de 10 anos, 11 anos, 12 anos, onde nasce um adulto, adulto, significando, que ele é, independente, emocionalmente, e ele pode dominar, gerenciar, a sua própria vida, financeira, econômica, ou seja, ele pode se emancipar, e isso, fica mais claro, para nós, espiritistas, quando nós damos conta, de poder avaliar, o que Allan Kardec, propôs, incluindo, no livro dos espíritos, a pergunta, sobre a adolescência, e lá, na questão 383, e subsequente, até 386, eles, os espíritos, falam da adolescência, esse período, em que o espírito, depois de consolidar, a sua, reencarnação, ele se mostra, tal qual é, então, é um período, de transição emocional, é um período, de transição, psicológica, espiritual, física, e social, a adolescência, é um período, de trânsito, a palavra, transição, instabilidade, mudança, representa o adolescente, é uma mudança, que vai começando, lá, para os 8, 9, 10 anos, e vai mudando, vai mudando, vai mudando, até que se, configure, uma personalidade, adulta, e o indivíduo, passando naquela transição, naquela instabilidade, própria, dos adolescentes, em que ele, vai se configurando, como, um ser, que tem uma identidade, própria, vai se diferenciando, e compondo, um ser adulto, nesse movimento, nessa etapa, nós vamos perceber, que ele, lida, com mudança sexual, com mudança, social, ele, tem uma postura, social diferente, uma postura, emocional diferente, ele é instável, ora, ele quer ser mais adulto, do que os adultos, ora, ele quer ser mais criança, do que as crianças, ele, apresenta, uma mudança, de caráter, social, psicológica, quando, o seu psiquismo, é, ainda, aberto, para várias possibilidades, ora, ele quer uma coisa, ora, ele não quer outra, ele, agora, está deprimido, logo mais, ele está feliz, está chorando, ele pega o telefone, porque terminou o namoro, e logo, ele está dando gargalhada, no telefone, quer dizer, ele é capaz, de fazer essas mudanças, ciclópicas, assim, de uma hora, para outra, você, engraçado, ele não terminou o namoro, ele não estava chorando, deprimido, dizendo que iria morrer, como é que ele está rindo, no telefone, aí, a gente pensa, que ele está, numa doença psiquiátrica, será que ele é bipolar? Não, não é, todo adolescente, ele é assim, é normal, e ele vai, vai ganhando, e vai ganhando, estabilidade, vai, então, ficar, ele entra, nessa estrutura, do adolescente, nessa vinculação, emocional, afetiva, no âmbito, do relacionamento amoroso, como nós somos, avessos, a responsabilidades, nós, ficamos, dizia-me uma, jovem, do nosso grupo de trabalho, ela dizia assim, ela estava ficando, há seis meses, mas como é que você está ficando, há seis meses? Você está ficando, ou está namorando? Não, a gente diz que está ficando, porque namorar, é muita responsabilidade, então, eu quero chamar a atenção, porque hoje, o movimento, ele tem sido, muito empobrecido, eu, vivi uma experiência, eu vou contar duas experiências, conjugadamente, que tive a oportunidade, de compartilhar, com os amigos, ontem, eu tenho uma enteada, que me pediu, para ir a boate, está justo, na época do ficar, e a gente vigia muito, porque ela é muito imatura, e na época, ela tinha, 18 para 19 anos, e me pediu, para ir na boate, eu disse para ela, minha filha, você não tem condições, de ir na boate, você não tem maturidade, mas eu tenho 19 anos, eu disse, não, você tem 19 anos, mas tem cabeça de 14, 14 anos, então, você não tem, não, mas eu vou, não sei o que eu vou, com a minha amiga, quem é a sua amiga? Não, falando de qual a idade? 15, ela sim, tem 15 anos, 15 com 14, não vai para a boate, 15 com 14, não, mas eu tenho idade, não sei o que, ela pode ir acompanhar, não sei o que, eu digo, então está bem, então eu vou, não, por que o senhor vai? Por que? Eu não posso ir nessa boate, ela é vedada, as pessoas de, que são jovens, há mais tempo, como eu, eu fui, eu, a mãe dela, tropa de choque, para fazer o paredão, de proteção, aí eu fui, era um lugar, que eu só conhecia, à distância, muito interessante, muito gostoso, era restaurante, música ao vivo, e duas boates, e lá no início, estava jantando, eu levantei, fui conhecer, a boate, e fiquei chocado, porque havia a pista de dança vazia, mas fiquei algo afetado, porque me lembrou, as minhas memórias, umbralinas, porque estava muito escuro, com gelo seco, uma música, cuja percussão, era muito intrigante, porque muito versátil, era, tuntá, 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 e eu não via ninguém, salvo um grupo de pessoas, que se aglomerava, num canto, que eu achei, que estavam fazendo, algum atendimento médico, de emergência, no que eu me aproximei, e vi, era o bar, era o bar, eles estavam mamando, no bar, muitos jovens, mamam, no bar, porque muitos de nós, temos uma compulsão, para o álcool, porque temos uma falência afetiva, lá no berço, não fomos nutridos emocionalmente, daí a compulsão, a dificuldade de deixar um cigarro, a dificuldade de deixar o álcool, a dificuldade de deixar o prato, a gente come, compre, parece que vai, a gente quer preencher o buraco, da criança interna, que ficou lesada, aí eu notei um bocado de criança, mamando, no bar, eu fui ao banheiro, voltei, e muito bem, passado mais algum tempo, eu voltei de novo, para fazer a, observação, circunstanciada, evangélica, aí o paisagem já era diferente, não tinha lugar, na pista de dança, as pessoas não dançavam, elas pulavam, porque não tinha como ir para o lado, e eu me dei conta, que a mamadeira, estava lá, meia, descanteio, ou seja, o bar estava vazio, a música tinha mudado, do tum, tá, agora estava para o, tá, tum, tá, tum, tá, tum, a escuridão, mais gelo seco, a luz estroboscópica, e aquele luz cofusco, e aí eu entendi, que era um encontro, de pessoas sem rosto, porque, a arte de você conquistar alguém, é uma coisa extraordinária, se você vê os pássaros, a dança, a dança é da conquista, é da sedução, quanto é belo, né? Observe como é que os animais, eles se acasalam, antes sempre tem uma dança, e cada animal tem uma dança mais bonita, ali não havia dança, havia pulos, e ali não havia pessoas, havia química, porque as pessoas já tinham bebido o suficiente, sem se falar nos outros aditivos, que eu não sei se Brasília tem, porque Brasília é diferente, e aí, eu fui me dando conta, de que aquelas pessoas, não conseguem falar, porque a música não deixa, muito alta, não conseguem ouvir, pelo mesmo motivo, e não conseguem seduzir, porque não tem como, tu enxergar, tu enxerga, então você não vê, não fala, e não ouve, é um encontro sem rosto, o que que faz tu te encontrar? É o encontrão, na pista de dança, e aí você fica, aí vem a segunda parte, que eu quero compartilhar com vocês, uma paciente, depressiva, que eu estava tratando, a bichinha estava indo tão bem, eu já na expectativa, de que ela pudesse ir para a alta, ela chegou um dia chorosa, deprimida, com uma recaída, disse, o que foi? Ela disse, ah, o senhor não sabe, eu acordei, tinha um homem, na minha cama, eu logo, pensei, Belém está muito violento, muita agressividade, muita, eu achei que era um ladrão, né, e ela disse, não, eu disse para ele, o que que você está fazendo aqui? Ele se espreguiçou, disse, calma, calma, eu só vim deixar você aqui, sai daqui, como é que você entrou aqui? Não, calma, eu entrei aqui com você, sai aí, ela saiu se compondo, e ele também se recompondo, e ele foi, porta afora, ela botou ele para fora de casa, foi para o telefone, telefonou para a amiga, com quem ela tinha ido, para a balada, a amiga disse, ah, mana, lá em Belém está tudo por mano, sabe, ah, mana, tu, bebeste muito, aí tu começas a te dar em cima do meu noivo, do meu namorado, depois eu não sei, era a melhor amiga, e depois eu não sei, é compreensível que ela tenha acordado com alguém na cama ao lado dela, depois que eu vim na boate, as pessoas perdem a noção de si mesmas, meus amigos, e ninguém me diga que tem camisinha nessa hora, porque ninguém lembra de camisinha de nada, e ninguém me diga que conhece a outra pessoa, porque não sabe nem o nome da outra pessoa, se enxergar a outra pessoa, não reconhece no dia seguinte, porque você está zambretta, está completamente alterado no seu comportamento, e ninguém me diga, que no dia seguinte você vai tomar uma pílula do dia seguinte, porque você vai fazer uma anticoncepção, você vai fazer aborto, eu vi outro dia o jovem espírita me procurou, porque estava diante do impasse do aborto, e eu disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, é que a minha prima, nós tivemos um namoro quando éramos coisa, ela viajou, foi para um outro país aí fora, não sei o quê, e aí ela veio, nós fomos matar a saudade, eu fui para o restaurante, eu fomos, jantamos, aí eu fui bebendo, ela foi bebendo, no final, doutor Alberto, aconteceu, transaram, a prima casada e ele casado, jovem, 22 anos, pós-adolescência, e aí, tu sabe doutor Alberto o que aconteceu? Ela engravidou, o que é que o senhor acha que eu faço? não sei porquê, o pessoal só me fala a pergunta difícil, não vem fácil, eu olhei para ele, se você não é espírita, aí, recobrou a índole de espírita, e disse, mas ela quer fazer aborto, porque ela é casada, não tem filho, como é que ela vai chegar lá, com um filho meu, grávida, isso é o ficar, vocês estão percebendo a gravidade do que representa, a forma como a gente está ficando? porque as ficadas, elas envolvem sexo, e antes que me pergunte, eu já vou respondendo, ah, e se o meu filho, tiver com a namorada, como é que é? pode transar, ou não pode transar? eu já vou respondendo, tomando a fala de Ivan Albuquerque, através da psicografia de Raul Teixeira, se o casal de namorados, vai estabelecer sexo ou não, isso é um assunto que pertence à consciência de cada um, e cada um, tem que se responder, se dar conta, de poder atender as consequências, fisiológicas e emocionais, de um aprofundamento, de relacionamento íntimo, para a comunhão física propriamente dita, ou seja, dá conta de assumir a gravidez? Dá conta de assumir o compromisso afetivo? Ou você vai largar depois o outro? Porque quando você aprofunda, você aprofunda, e aí, como é que funciona isso? O telefone toca, sinalizando que temos que pensar, com muita profundidade nisso, é meus amigos, a campainha sinaliza, que nós temos que conversar isso, abertamente com os nossos filhos, não basta dizer, não transem, não pensem que eles não vão transar, sexo não, aqui não, ele não vai fazer aborto, porque vai ficar com medo de enfrentar você, então é melhor tratar esse assunto, abertamente, porque é interessante, o adolescente, ele usa todos os cuidados, quando ele está envolvido no namoro, que ele sai daquele período das ficações, que dá um rolo, e às vezes chega no namoro, porque para chegar no namoro, tem que passar pelo rolo ainda, impressionante, não sei se é aqui, e aí, ele, aí pronto, ele toma todos os cuidados, dois meses depois, não tem cuidado nenhum, meus amigos, se ele opta pelo relacionamento sexual, usando a camisinha para evitar a gravidez, pode contar que depois de dois meses, e você sabe se ela está contaminada por AIDS? Não, acho que não, estamos transando a nós mesmo, não aconteceu nada, gente, é impressionante, é natural que num aprofundamento, crie-se mais segurança, mas que segurança? Se essa aqui namorou com aquele, se você namorou com aquela, se antes daquele teve aquele, há uma, o pessoal costuma dizer, os jovens, a fila anda uma vez muito depressa, e se a fila anda muito depressa, como é que nós estamos, do ponto de vista da nossa saúde interior, física? E como é que está a nossa emoção, que transita com muitos parceiros, não, mas é um de cada vez, porque você pode ficar com um, e fica com outro no outro dia, e fica com outro no outro dia, gente, eu acho que está faltando alguma coisa, está faltando ou sobrando alguma coisa, eu penso, que os nossos filhos, precisam ser melhormente amados, eu acho que nós não estamos dando conta, de nutrir as nossas crianças, e os nossos filhos, eles estão muito vulneráveis, eles se expõem muito, parece que estão a cata de, porque, é muito rápido, muitas vezes, a transição, eu gosto de ver aquele jovem, mais recatado, aquela jovem, mais recatada, que assume uma posição mais reticente, que é mais firme, porque hoje em dia, meus amigos, é impressionante, os homens tem que se defender, porque as mulheres atacam, antigamente era o contrário, os homens que iam em busca das mulheres, hoje em dia, são as mulheres, que vão atrás dos homens, e os pobres coitados, não sabem como se defendem, mas lá na minha terra, se diz que os homens, escolhem para se relacionar definitivamente, para fazer um caminho de casamento, as meninas, que não são ploc, são as, que rodam muito a fila, muito rodadas, essas eles não escolhem, é a gíria lá do Pará, do Piniqui, então eu penso, que nós precisamos, abrir um espaço maior, para acolher esse jovem, e discutir, ficar, rolo, namoro, eu fiz um debate, lá em, Porto Seguro, porque na Bahia, vocês sabem como a Bahia é, Bahia é para frente, Porto Seguro, foi por onde o Brasil foi descoberto, ali chegaram as primeiras caravelas, e eu fiquei impressionado, eles falaram do namoro pacote, eu nunca tinha ouvido isso, o namoro pacote, era aquele que durava de, era a ficada de quarta a domingo, quando chegavam os turistas, namoravam de quarta a domingo, e o domingo terminava, era o pacote, então nós temos perdido referências, nós precisamos resgatar referências, nós precisamos, amar mais os nossos filhos, cuidar mais deles, falar abertamente, sobre esses assuntos, e abrir um espaço, na juventude espírita, para discutir, criticamente, e criticamente, o relacionamento amoroso, ficar, rolar, namorar, noivar, casar, noivar nem existe mais noivar, que era uma fase importante, já não existe mais, aonde você fazia o aquecimento das turbinas, para o casamento, ou seja, você alinhavava, e contratava a relação conjugal, você contratava, o que ia ser a relação conjugal, então eu tenho a impressão, que esses ritos, que foram rompidos, eles foram muito ruins, na modernidade, e essa forma, descartável, como as relações, se colocaram, elas, empobreceram, a maior autenticidade, a menos hipocrisia, isso é verdade, os garotos, não são iniciados pelos pais, nos prostíbulos, sexualmente, não, meu filho tem que ser macho, aí levava no prostíbulo, coisas, absolutamente, dantescas, mas também é verdade, que as relações, elas ficaram, muito mais banalizadas, de que nós perdemos, o gosto, da sedução, de estar ao lado do outro, de diálogo, perdemos, o encanto, do namoro, as pessoas namoram, muito pouco, não é, e aprofundamos, o relacionamento logo, antigamente, o relacionamento, eu me lembro do meu pai, só para um lance autobiográfico, meu pai, ele namorava com a minha mãe, não que eu esteja recomendando isso, da rua, ela ficava dentro de casa, lá na década de, não sei quanto, cinquenta, e ela ficava, do parapeito, e namorava assim, tocando as mãos, se chovia, vocês pensam que ele entrava, ele corria para a marquise, para se esconder da chuva, porque não entrava, para ele entrar, e sentar no sofá, gostou, ele, nós, eu particularmente, tive muito papel, importante nisso, porque eu queria reencarnar, e empurrar, vai pai, vai que dá, vai que dá, eu queria reencarnar, eu era o quarto, podia não dar tempo, hoje o relacionamento, começa na cama, meus amigos, hoje o relacionamento na cama, o que você está fazendo aqui dentro de casa, quem é você? e aqui vai uma observação, sem nenhum puritanismo, meus amigos, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma virtude artificial, mas, muitos dos lares, começaram a se transformar em motel, porque, você leva o namorado, transa, passa uma semana, é outra, na outra semana, é outra, você não sabe, quem é que está dormindo, no quarto, com o filho, ou com a filha, a mudança, a variação, ela é tão veloz, tão galopante, que quando você se dá conta, você se pergunta, o que é que é o seu lar, qual é a psicosfera desse lar, porque essas relações, como elas estão postas, elas, estão muito esgarçadas, isso tudo, a gente tem que discutir, com os nossos jovens, em que medida, esse aprofundamento, essa aproximação do lar, se estabelece, a quantidade, não está vindo em função, da ausência de uma qualidade, isso não é uma relação monogâmica, poligâmica disfarçada, esse ficar, não é uma relação poligâmica disfarçada, estamos perdendo a possibilidade, portanto, do encontro, da singularidade, o encontro a dois, perdemos a possibilidade, do namoro, da conversa, do diálogo, da saudade, perdemos, perdemos, porque, tão bom você ir para casa, e telefonar para a sua namorada, dizer que você chegou, não é tão bom, não, você dorme com ela, não é tão bom você chegar em casa, e telefonar, meu bem, cheguei, como faz os adolescentes, não faz os adolescentes de vocês, que não dormem lá, ou que, não dormem aqui, ele não telefona, não telefonam, você gasta caro de telefone, mas vale a pena, porque ele, acabou de namorar, ele chega, diz, meu bem, você não veio de lá, você não veio de casa, só para dizer que cheguei pai, só para dizer que cheguei, aí vai ficar, meia hora, dizendo que chegou, ah, meu bem, você não ia dizer, só que chegou, não pai, é rapidinho, quer dizer, já passou meia hora, rapidinho, é bonito ver essa dança, isso é namoro, na hora de despedir, não desliga você, não desliga você, não desliga você, é lindo isso, então vamos desligar junto, aí desliga os juntos, aí fica, mas, perdeu esse encanto, essa graciosidade, não é? Então, quero crer, que nós precisamos abrir um espaço, para ficar com os nossos jovens, eu acho que somos nós, os pais, que precisamos ficar com os nossos jovens, nós estamos ficando pouco, com os nossos jovens, ainda tem cinco minutos, como proceder com um jovem, que não faz questionamento sobre sexo, nem nas aulas de evangelização, nem com a família, e não quer conversar sobre o assunto? Um jovem muito tímido, introspectivo, ele pode silenciar o assunto, por conta da barreira da timidez, alguém que tenha um desequilíbrio psiquiátrico, também poderá ter esse comportamento, alguém que tenha algum trauma na área, na infância, que você não sabe, também pode ter esse tipo de comportamento, não quer falar no assunto, não quer nada que passe perto, para não tocar na ferida, então nós temos que abrir um espaço, provocando o assunto, temos que estimular, que esse assunto venha à tona, de tal modo, que possamos, suscitar, que o assunto compareça, uma das formas de fazer, é fazer, cochicho, estudo de grupos menores, põe grupo de três, e ele vai ali, a três ele fala, ou no cochicho ele fala, dentro da reunião de evangelização, infanto-juvenil, no caso juvenil, ou da infância, nas etapas mais avançadas, distante do maternal, portanto, você vai podendo tratar, provocar isso, através desses, enfoques, que vão dar oportunidade, que ele possa se colocar, porque, se ele não coloca no grupo, a dois ele fala do assunto, ele não fala com o pai, porque tem vergonha, e tem vergonha, porque normalmente o pai, põe uma barreira, se o pai não botar na barreira, o filho traz o assunto, o problema não está no jovem, na criança, o problema está nos pais, que impede que o assunto chegue, porque se os pais, tem abertura, os jovens trazem os assuntos, se há comparecimento pelo diálogo, e se a sexualidade, os assuntos da emotividade, da sexualidade, são tratados, os jovens trazem, francamente, abertamente, eles não tem problema, na reunião de evangelização, acontece mais, de juventude, a timidez, então, ele só fala no grupinho, ou então, algum problema interno, que ele vai precisar, de algum acompanhamento, mais próximo, o evangelizador, de juventude, ele está olhando, quanto a reunião está se dando, e está vendo, o comportamento de cada um, vê aquele que se emociona, vê aquele que fica muito calado, vê aquele que altera, a sua dinâmica corporal, diante do assunto, vê aquele jovem, que quando é o assunto, ele falta, ele sempre falta, ou quando é o assunto, ele levanta várias vezes, e vai ao banheiro, então, isso é um comportamento, que é manejo de grupo, né, e os professores conhecem, muito bem isso, é essa leitura, que a gente faz, grupal do membro, dentro do grupo, a gente percebe, que alguma coisa está errada ali, e que você precisa fazer, um processo de aproximação, para conversar, puxar para o próximo, não é para chegar, eu vi que você foi no banheiro, o que é que você está indo no banheiro, tantas vezes, na hora que está tratando, daquilo, porque o pessoal não trata, às vezes o sexo, como aquilo, ou aquela coisa, né, não, você não vai fazer isso, não é essa abordagem direta, é uma abordagem lateral, que você vai fazer, uma aproximação, criando um espaço, para que o assunto compareça, mas o assunto, só vai comparecer, se você tiver um vínculo, com aquele jovem, então você primeiro, às vezes, vai ter que criar um vínculo, vai estabelecer uma proximidade, para depois, suscitar, pela proximidade, que o assunto, compareça, às vezes, a sós com ele, né, às vezes, no pequeno grupo, no qual ele está participando, às vezes, dois a dois, você chega, você vai escolher, ou então, vai chamá-lo, para fazer um trabalho junto, e convida, para que ele ajude você, e ali, naquela ajuda, você vai criando um espaço, para que ele, te busque, porque, eu estava dizendo, ainda ontem, eu gostaria muito, de dizer isso a vocês, nós temos estado, muito frágeis, no trabalho, da evangelização juvenil, nós não temos conseguido, dar conta, desse trabalho, porque a gente acha, que é chegar na reunião, a ficar uma hora, uma hora e meia, acabou, isso não é evangelização juvenil, o trabalho, de evangelização, da juventude, é trabalho, ele envolve, uma reunião, ele envolve, um planejamento, ele envolve, um programa, ele envolve, um conteúdo, ele envolve, várias atividades, que circulam, como parte, da integração, desse jovem, no próprio trabalho, não é o coordenador, que vai fazer, uma palestra, cabeça, pescoço, como vocês estão sentados, é uma reunião, que é dinâmica, aonde um coordenador, os dois facilitadores, porque esse trabalho, deve ser sempre, ser feito em grupo, eles vão agenciar, esse trabalho, mobilizando jovens, aí tem o grupo, da pesquisa, tem o grupo, da biblioteca, tem o grupo, que traz, a palavra falada, tem o grupo, que vai fazer, o estudo, da reunião, posterior, que o coordenador, vai ajudá-los, no planejamento, tem o grupo, que vai trazer, fazer uma entrevista, tem o grupo, que vai fazer, a leitura de um filme, vai trazer, na perspectiva espírita, análise espírita, daquele filme, ou daquela obra, gente, nenhum jovem, pode estar apartado, do grupo de juventude, o jovem, não frequenta, o grupo de juventude, o trabalhador, está fazendo, o trabalho, porque ele vai lá, uma vez, no sábado, uma hora e meia, acabou, ele está integrado, na casa, integrado, naquela reunião, tem o momento, do estudo, e em torno, daquele momento, várias atividades, estão acontecendo, literárias, artísticas, que estão relacionadas, à doutrina espírita, e o coordenador, portanto, precisa de dispor, de tempo, para gerenciar, essas atividades, porque não vão fazer, na cabeça dele, aí, é o grupo da visita, é o trabalho social, é a atividade, que envolve, às vezes, o ingresso, no estudo, e desenvolvimento, da mediunidade, que o jovem, está apresentando, sinais, do afloramento, da mediunidade, precisa frequentar, um grupo, todo esse trabalho, o coordenador, tem que estar antenado, para estar fazendo, os encaminhamentos, está criando, as equipes de trabalho, de modo, que aquele grupo, inteiro, tem o prazer, de participar, da casa espírita, não é de uma vez, na casa espírita, ele se sente, integrado, porque ele, não é um mero, frequentador, que vai ouvir, uma ladainha, ele é um jovem, que, co-participa, na construção, de um trabalho jovem, que tem a coordenação, de duas pessoas, ou três, e, ele, está vinculado, a esta e aquela equipe, ele faz parte, da equipe da reumação, ele que faz o mural, ele faz parte, enfim, ele faz parte, ele vai no domingo, junto com os adultos, para a atividade, da visitação, ao leprosário, a creche, ou sei lá o que, ele está integrado, ele já fez o curso, e já está aplicando o passe, ele está integrado, na casa, meus amigos, agora, eu digo, quero dizer uma coisa, que vocês não sabem, isso só acontece, se tiver evangelizador, de juventude, e o maior problema, nessa área, está, no evangelizador, porque, ele tem, que ter, uma performance, adequada, para fazer tudo isso, ele tem, que ter o nível de liderança, ele tem, que ter o manejo de grupo, ele tem, que ter flexibilidade, ele tem, que ser uma pessoa jovial, não é jovem, jovial, para poder, caminhar, junto com os jovens, ele precisa ter escuta, ele precisa saber, trabalhar em grupo, ele precisa ser, eu quero dizer, que de todos os trabalhos espíritas, eu considero, o trabalho de juventude, o mais difícil, para você conseguir, trabalhador, você consegue para a criança, consegue para o adulto, consegue para a assistência, consegue, para a livraria, consegue, mas conseguir um coordenador, de juventude espírita, então, esse coordenador, posto, me perdoem, se eu estou fazendo, assim, uma derivação, uma digressão, mas ela é pertinente, aquilo que a gente tem observado, e está de uma certa forma, relacionado ao trabalho, da sexualidade, nós precisamos, considerar que o trabalho, ele é muito mais, do que aquela hora e meia, eu acho que um trabalhador de juventude, esse trabalho, por si só, ocupa toda a sua atividade, dentro da casa espírita, porque tem a reunião, o aniversário, ele vai, ali ele está observando, está participando, está integrado, ele vai para uma confraternização, ele está lá, tem o grupo de arte, ele não pode deixar o grupo de arte solto, senão o grupo de arte, se transforma em uma tragédia, ele vai lá, acompanha o grupo de arte, supervisiona, dá o sentido adequado, para que a arte, fique a serviço, do espiritismo, e do bem, portanto, do bem, do belo e do bom, ele tem que fazer isso, e por isso, ele trabalha em equipe, exatamente, para ter, essa possibilidade, dessa flexibilidade, desse manejo no grupo, e é esse coordenador, portanto, que se coloca, como um companheiro de trabalho do jovem, e cria vínculos afetivos, aí o diálogo sobre o ficar, o diálogo com aquele jovem, que não fala de sexo nunca com ninguém, e que não quer falar, aí tem espaço para falar de sexo com ele, entenderam? Porque aquele jovem participa de uma equipe, aquele jovem vai para a confraternização, ele vai para o aniversário da casa do jovem, o jovem vai para o aniversário da casa, enfim, entenderam? Então, tem ambiente de convivência, construído, para que se possa, tratar a droga, aquele jovem que está agressivo, aquele outro que está deprimido, o outro que está com problema na área da sexualidade, essas questões, o outro que está com problema familiar com o pai, o outro com a mãe, o outro que está com, uma emergência de sexualidade, e ele não sabe, para onde ele vai com a sua sexualidade, com ambivalência, lá está o coordenador ao lado, com o companheiro auxiliar dos pais daquele jovem. Isso é apenas um toque, para os coordenadores de juventude, os representantes dos diges, e para aqueles que, quem é que lida aqui com o jovem, levante o braço. Beleza. Desculpe, seu... Não houve intenção de machucar ninguém, não, mas, mas que bom ter muita gente. Acho que a gente precisa tratar desse assunto, assim juntos, trocar, não assim numa fala unidirecional, mas, trocar. Encerrando, meus amigos, eu gostaria de lembrar, Emmanuel, encerrar com a fala de Emmanuel, quando traz, a sua síntese maravilhosa, quando trata da sexualidade, à luz do Espiritismo. Diz ele, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões em não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros, e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. Fora disso, diz ele, é teorizar simplesmente, para aprender, ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganarmos, lutar sem proveito, sofrer, e recomeçar a obra de sublimação pessoal, tantas vezes, quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque o sexo, ante a luz da consciência, e ante a vida, é um assunto que pertence à consciência de cada um. Fecha aspas. Quero deixar aos companheiros o abraço carinhoso, terno, na certeza de que vocês vão ficar lembrando de mim, de vez em quando, e quando lembrarem, joguem um pensamento para o céu, para que a gente possa todos continuarmos nesse trabalho, que é tão belo, tão bonito, com o que Jesus nos honra, de estarmos trabalhando, numa área tão importante, para a transformação de novo mundo, que é a criança e o adolescente. Um abraço a todos. Aplausos. 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 Aplausos.